E aí pessoal do Bola Furada, pessoal que acompanha a nossa página do Face, pessoal que acompanha o bolafurada.com.br Tô aqui na Fundação de Esportes e hoje teve treino da equipe de handball do Londrina, equipe que tá representando a cidade no Campeonato Nacional, na Liga Nacional, e também vai jogar a Copa do Brasil entre os dias 22 e 27 deste mês de setembro, mas o próximo compromisso é no dia 17, quinta-feira que vem, contra a equipe do Itajaí de Santa Catarina. Tô aqui com o Milton, o Milton é meia esquerda, meia direita e ponta da equipe comandada pelo Giancarlo Ramirez. Ô Milton, como é que tá essa equipe do Londrina? O que dá pra falar pro pessoal do Bola Furada? Pessoal, a gente já estreou na Liga Nacional, estamos indo pro nosso segundo jogo, forte, estamos treinando muito forte, forte mesmo, depois da apresentação feita do jogo contra Maringá, a equipe já deu uma pegada bem forte e estamos seguindo forte nos treinamentos pro próximo jogo. Jogo contra o Maringá, perderam por um gol, é isso? Nossa, uma bola. 28 a 27? Exatamente, uma bola. Como é que é perder por uma bola, Milton? Olha, é melhor perder de 10 do que de 1, cara, mas por estreia, time formado há um mês, tá sensacional. Tá sensacional. O trabalho do Giancarlo é muito bom, o Milton é titular dessa equipe, e Milton, o que vocês estão esperando pra esse jogo em Santa Catarina? O Itajaí é uma equipe tradicional, pra quem não conhece o cenário? Cara, é, Itajaí é uma equipe boa, marca bem forte, né, tem uns jogadores bastante bons, né, também, formato de bons jogadores. Olha, a gente tá indo disposto a tudo, né, estamos indo atrás da vitória e vamos fazer de tudo que eu consigo pra ganhar. O Milton veio contratado do 15 de Piracicaba? Isso, exatamente, eu vim da equipe do 15 de Piracicaba, né, pra chegar a um mês aí, vamos que vamos. Tá gostando da cidade? Olha, maravilhosa, a cidade bem estruturada, o esporte é bem visionado, né, é sensacional. Legal, boa sorte pra vocês, hein? Obrigado, meu querido. Pessoal, esse aqui é o Milton, meia esquerda, meia direita, convida o pessoal pra acessar o bolafurada.com.br, Milton. Isso aí, galera, vamos acessar o e-mail, né, o site www.bolafurada.com.br. E lá tem muito handball, grande abraço. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí